Olá, chocolateiros, chocólatras e chocolovers, estamos de volta com mais um episódio desse podcast Caldugrão a Barra podcast, esse que é um podcast voltado para os setores de cacau e chocolate e sempre trazendo novidades aqui, né pessoal, que a gente entende aqui nos nossos podcasts, que a nossa maior missão é, além de conectar os nossos setores do agronegócio com quem nos acompanha nas cidades, é trazer manejos, trazer novidades, trazer tecnologias que possam ajudar os produtores rurais, produtores de cacau, produtores de chocolate, nesse momento a gente vê que a gente está terminando a safra temporã, logo mais no final do ano entra um período conturbado para os chocolateiros, entra Natal, enfim, as festividades de fim de ano que acaba tendo muito chocolate, festa de empresa e tudo mais, e tem um processo muito delicado no Bean to Bar, no Tree to Bar, que é o processo da fermentação do cacau, talvez seja o processo mais delicado, porque se a fermentação não der certo, todo o resto do processo de fazer um chocolate mais artesanal, um chocolate fino, um chocolate de qualidade, ele se perde nesse momento delicado. E é por isso que eu trouxe aqui dois grandes especialistas, né, eles desenvolveram uma tecnologia que ajuda nesse momento da fermentação do cacau, então esse podcast, ele vai ser um podcast um pouco mais técnico, mas que quem faz chocolate ou quem é apreciador aí de um bom chocolate, vai gostar bastante. Eu estou aqui com Paulo Rocha e Álvaro Veloso, ambos representando Aê Cacau. Paulo Rocha, seja bem-vindo aqui ao Dugrão a Barra Podcast. Muito obrigado, Edson, agradeço enormemente a oportunidade que vocês nos estão dando para divulgar o produto que a gente tem e nosso interesse é muito grande em ajudar os produtores de cacau e também o pessoal aí que está na onda do Bintubá a melhorar os seus produtos e fazer produtos com maior qualidade. Temos aqui também o Álvaro Veloso. Álvaro, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, estamos aí em enorme satisfação poder falar sobre o futuro, né, as tecnologias que estão emergentes aí, né, e tentar de alguma forma auxiliar aí os nossos pequenos, médios e grandes produtores no processo de fermentação, que realmente é o crítico, né, é muito delicado. Bom, acho que a primeira questão que a gente, que eu quero perguntar é que faz quatro meses que temos o podcast, eu basicamente iniciei os meus conhecimentos em cacau com o início do podcast, sou um aprendiz, um mero aprendiz, mas uma coisa que eu percebo é que o cacau, ele está num processo de retomada, né, retomada de qualidade, retomada de produção, ainda dá uma patinada, a gente viu que essa safra temporã ali deu alguns percalços ali no caminho, né, ali no Pará, ali na Bahia, sempre acaba acontecendo alguma coisinha, esse ano não foi diferente, principalmente lá no Pará, acabou sofrendo um pouquinho mais nessa safra, mas eu quero entender de vocês, né, quando a gente fala principalmente em agricultura 4.0, né, essa agricultura tecnológica, como é que a gente transporta isso para o setor de cacau? Vamos começar pelo Álvaro. Álvaro, qual que é a sua opinião sobre o cacau chegar nessa era do 4.0 da tecnologia? Pois é, eu, esse produto nosso, que é o, que é um termômetro, né, um termômetro que, que trabalha, é medida a temperatura da fermentação, ele se aplica também à cultura do café, né, e o que eu vi é, existe uma diferença enorme entre as automações que são feitas no café e a do cacau. Me parece que a tecnologia que está sendo empregada no cacau, tecnologia 4.0, de onde se inclui internet das coisas, inteligência artificial, não vejo ter chegado ao cacau ainda, tá? Eu tive contato somente com o pessoal do sul da Bahia, que foi a maioria dos contatos que eu tive, e realmente, não sei se por uma questão de regionalidade, ou de investimento, ou dificuldade, mas, assim, está bem, é bem diferente, está bem atrasada em relação aos produtores do Paraná de café, que já estão com máquinas, colheitadeiras automáticas, inteligência artificial, enfim, existe uma realidade muito diferente entre esses dois grupos, né? E, Paulo, a gente vê, né, então, duas grandes dores, né? Por um lado, a dor do produtor rural, que vários produtores de cacau e de chocolate já passaram por aqui, e a maioria já me falou o seguinte, todos os produtos que temos até então no mercado de tecnologia para cacau ou são importados ou são adaptações, né? É muito difícil ter produtos finalizados disponíveis para cacau e cultura. E, por outro lado, temos a empresa de vocês trazendo essa tecnologia e percebendo, né, que existe uma longa caminhada ainda para esse cacau chegar até essa denominação de cacau 4.0. Qual que é o caminho, Paulo, então, que vocês percorreram até o momento? Conta um pouquinho da história de vocês e como vocês estão se relacionando aí nessas grandes dores dos produtores de cacau. Pois é, Erikson, a gente veio justamente ocupar essa lacuna que existe, né, de produtos que sejam viáveis, né, em termos de custo e tecnicamente viáveis, né, para todos os produtores, né, não só para os grandes produtores, mas também para os pequenos produtores, e produtos que sejam efetivamente eficientes para ajudar no processo todo produtivo. Como a Álvaro falou, ainda existe uma carência muito grande de tecnologia, do emprego de tecnologia na produção, no processo especificamente de fermentação de cacau, e a gente verificou isso e nós vimos que nós tínhamos conhecimento e a tecnologia necessária para produzir equipamentos de baixo custo, né, que são viáveis, sejam viáveis para os pequenos produtores também, e que possam representar uma melhoria do que o produtor tem um salto, tem um salto de qualidade no seu produto, né. O Icacau veio justamente nesse, para ocupar essa lacuna, né, apenas um dos produtos, é o primeiro produto que a gente está lançando, a gente, na verdade, tem projetos de vários outros produtos, né, e a gente pesquisou também antes, existe também uma série de protótipos, de produtos que auxiliam nesse processo produtivo, mas muitos deles ainda na prancheta, né, é preciso sair da prancheta e você, de alguma forma, viabilizar em termos de custo, de escala de produção para poder distribuir para um grande número de produtores e pensando também no produtor pequeno. Então, o Icacau, que como a Álvaro falou, é basicamente um termômetro que é monitorado constantemente, né, e com isso você tem informação dos pontos de virada ideal, né, em função do que você quer produzir, né, a gente sabe que o processo de fermentação do cacau é fundamental na definição dos aromas, né, como você fermenta o cacau, no momento que você faz a virada do cacau, né, isso muda completamente a história, né, e o produto final que você está produzindo, e você pode controlar isso, se você tiver as informações necessárias para controlar esse processo de fermentação de forma muito próxima, né, você consegue manipular essa fermentação e produzir um cacau de maior qualidade e também trabalhar na definição dos aromas que aparecem nesse processo de fermentação. Existem também outras tecnologias que a gente pretende implementar, não só para expandir a atuação desse produto, mas também de outros produtos que auxiliem nesse processo produtivo, né, um deles, por exemplo, é ter, e nós já fizemos testes com isso também, o equipamento com GPS, né, então você, se a gente tiver começar a falar, por exemplo, de certificação, né, de você ter a rastreabilidade da produção do cacau, saber aonde aquele cacau foi produzido e como é que ele foi fermentado, né, você tiver tudo isso registrado, isso também te dá um diferencial na hora de você comercializar esse cacau, né, que você naturalmente vai poder comercializar para um valor maior do que o cacau bulk, né, o cacau bruto, digamos assim, o produto não, cacau não fino, né, e eu acho que isso vai auxiliar muito os pequenos produtores, né, mesmo com a produção pequena, você pode fazer um cacau de altíssima qualidade e fazendo a manipulação necessária para ter um resultado com o aroma ou com a qualidade que você deseja, né. Bom, Álvaro, vamos entender um pouquinho mais, né, sobre o processo da fermentação no cacau, né, quais que são os principais métodos utilizados, né, para essa fermentação e como em cada um desses métodos, né, como que vocês inserem a tecnologia de vocês, né, em que momento específico para cada um dos principais métodos é recomendado o termômetro de vocês, esse acompanhamento dessa tecnologia na fermentação do cacau? Bom, esse termômetro e cacau, né, é um termômetro digital que ele entra no momento em que o cacau vai para o coxo, né, o dispositivo, ele tem três termômetros, né, que medem o topo, o meio e o fundo, né, as três temperaturas da massa do cacau, né, e você acompanha esse dispositivo envia para a plataforma do celular, tanto Android quanto iPhone, né, iOS, envia os dados e você consegue ver a curva das três temperaturas, além de uma média, né, então isso te dá um certo controle sobre o que está acontecendo, né. Bom, depois que você tem a temperatura, né, você tem que estabelecer seus protocolos, né, essa parte é, assim, dificílima, tá, porque você tem uma centena de bactérias lá fermentando o cacau, você tem variações do fruto em si, né, que entram, as misturas que você faz, você tem a umidade relativa do ar, você tem a pressão, né, você tem o teor de açúcar da fermentação, enfim, são muitas variáveis para você poder controlar, né, e o cacau, ele entra para te ajudar a medir um dos principais parâmetros que é a temperatura, tá, então a temperatura, quando ela, você vê que existem diversos protocolos de diversos tipos de manejo, mas quando, por exemplo, um tipo de manejo, quando você vê que a temperatura atinge um certo patamar, por exemplo, 42 graus, quer dizer, a temperatura do fundo, né, da massa atinge 42 graus, essa temperatura começa a cair um pouco, opa, é sinal que agora a gente vai ter produção de uma bactéria que vai criar um ácido que vai prejudicar a confecção do cacau de qualidade, então é feita uma virada da massa nesse momento, né, então essa é uma forma de protocolo, tem outro protocolo que vira a massa a cada 24 horas, né, mas assim, qual é a vantagem de você ter a medição de temperatura? É você saber, por exemplo, se a temperatura de topo, do topo, está muito diferente da temperatura do fundo do coxo, né, então você pode planejar algo do tipo, olha, se a temperatura estiver 8 graus diferente, está de cima, você já promove uma virada para que a fermentação seja mais homogênea e por aí vai. Bom, esses protocolos, eles dependem muito de cada produtor, né, cada produtor tem a sua experiência, né, os produtores que estão ainda iniciando essa fase realmente se veem perdidos em como começar a fazer esse tipo de fermentação para gerar o cacau de qualidade, né, e parece ser um processo bastante complicado, né, se você é um grande produtor, né, você tem tudo padronizado, você tem os coxos padronizados, com as bordas dos coxos padronizados, a temperatura, tudo, o fruto padronizado, fica mais fácil você atingir um padrão e desse padrão você ir melhorando devagarzinho, né, mas quando você tem o médio, o pequeno produtor que tem um cacau com variedades, uma massa misturada, enfim, a quantidade de variáveis é enorme. Então, a temperatura a gente julga que é um dos principais medidores, né, um dos principais termômetros dessa fermentação. E, Álvaro, eu quero aproveitar que a gente já está entrando nesse assunto, né, pra gente entender mais a fundo, que tem alguns produtores que aproveitam esse momento da fermentação pra fazer o mel de cacau, que era um produto, né, esse é um produto que é feito durante a fermentação, né, pessoal, afinal de contas a fermentação, ela demora ali entre cinco a uma semana, né, esse manejo, né, de virar o cacau, de revirar o produto, enfim, e em alguns momentos dessas viradas você aproveita e pega o mel do cacau, por exemplo, né, mas não são em todos os momentos, mas exatamente por esse processo bacteriano. Então, o que que você recomenda, né, pras pessoas evitarem, primeiro, as contaminações, as possíveis contaminações, e se esse processo que vocês, essa tecnologia de vocês, consegue auxiliar o produtor que quer aproveitar esse momento pra tirar o mel do cacau, pra comercializar esse subproduto também? Olha, essa pergunta eu vou ficar te devendo, eu não sei responder, tá, mas o que acontece, você tendo um gráfico na sua frente, tá, você monta o seu padrão, você monta o seu protocolo, você sabe a hora que você vai ter o açúcar correto no seu cacau e você acompanha aquele gráfico, né, você acompanhando isso pelo teu celular, você consegue ter um padrão de produção, se você vê que esse padrão tá fora do que você tá acostumado, isso facilmente você vê num gráfico, né, quer dizer, se tem curvas, a temperatura de cima, tá de frente, dá de baixo e tal, aí você começa a tentar retirar os problemas, né, descobrir qual foi o erro, se tem contaminação, né, se demorou demais pra virar a massa, né, se ela tem conserto, se é hora de extrair, se tá na quantidade de açúcar certo, se esse açúcar já virou álcool, se a temperatura tá muito alta, então assim, é, esses protocolos, cada um define o seu, né, quer dizer, eu tenho assim, é, ainda mais que os produtores, eles não abrem isso pra gente, né, somos produtores de tecnologia, eles defendem, eles, é uma propriedade intelectual deles e eles não divulgam pra gente, a gente vê os gráficos, né, ter acesso aos gráficos, tá, mas assim, aí vai depender de cada produtor, né, o e-cacau é uma ferramenta que vai te auxiliar a não navegar as cegas, né. E Paulo, vamos entender um pouquinho mais sobre o e-cacau, né, sobre a história de vocês, como é que vocês chegaram, né, a esse produto, vocês se interpretam como uma startup, vocês já estão visando uma certa escalabilidade, como é que vocês estão tomando o andamento da empresa? Tá, vamos lá. Na verdade, a nossa empresa, o nome da nossa empresa é um plexo e cacau é a marca do produto, né, nós temos até um site com o nome Cacau, mas a nossa empresa é uma empresa que já existe há quase 30 anos, a empresa de tecnologia, é, que trabalha com o gerenciamento de informações, né, a nossa formação, os sócios da empresa, eu, Álvaro e o William, a nossa formação é de engenharia eletrônica, então a gente sempre trabalhou, as nossas tecnologias sempre foram ligadas a dispositivos eletrônicos, né, então a gente faz uma tecnologia ligada sempre a equipamentos, né, e a gente entrou recentemente nessa parte da produção de cacau justamente em função da necessidade que nós vimos dos produtores em terem dispositivos que, que, que os ajudassem a desenvolver métodos e padrões de trabalho, né, eu vou, na verdade, até passar a palavra para o Álvaro, porque o Álvaro é o idealizador desse produto específico, né, e eu acho que ele tem uma história interessante aí para, para ser contada, é, posso te passar a bola aí, Álvaro? Vamos lá, vamos lá. A história, né? A história bacana, porque eu tenho um primo que é um produtor de cacau, um pequeno produtor e um tio que ele é produtor de café, um tio do Paraná e o primo do sul da Bahia, né, então são aquelas realidades que eu disse, são realidades que estão bem distantes em termos de tecnologia, né, e a nossa empresa tem 30 anos, né, e a gente já já produziu esses dispositivos para piscicultura, né, que são sensores que, para, para aquarismo, né, para lagos, então são sensores diversos, então a gente mede, hoje mede pH, total de sólidos dissolvidos, temperatura, enfim, uma série de sensores que a gente tem aí, né, e em contato com esse, com essa, com essa minha rede familiar, né, eles disseram que teriam necessidade de medir a temperatura, né, no café para poder fazer o café fino, né, o café artesanal, de um coxo fechado, né, e o cacau, o cacau era, inclusive, esse meu primo pequeno produtor, ele mede a temperatura todos os dias, enfia o termômetro lá, anota na planilha, três temperaturas, e isso é um trabalho muito grande, né, hoje você tem, a informação está no celular, né, e aí a gente, essa tecnologia, na verdade, ela já existe há muito tempo, né, a grande dificuldade do empresário brasileiro é juntar as pontas, né, como é que a gente vai fazer um produto que atenda um pequeno produtor, que precisa de internet na fazenda, que não tem um poder de investimento grande e que seja, que a gente consiga entregar, consiga juntar as pontas, né, e fazer isso ficar viável, né. Então, esse que foi o grande desafio, foi viabilizar, né, e aí a gente começou com os protótipos há uns, há uns dois anos atrás, aproximadamente, né, e foi um grande sucesso, assim, foi um crescimento muito rápido, né, e passamos do protótipo, fizemos vários tipos de protótipo para a falta de luz, com GPS e tal, e o mais simplesinho, que é, sobretudo, da medição de temperatura, que ganhou aí o gosto, né, o gosto do produtor, porque é um produto barato, fácil de instalar e fácil de trabalhar. Então, seguiu-se a partir daí, né, a partir daí o resto é história. E no Brasil, né, eu quero, qual que é a área de atuação de vocês, né, as áreas que vocês, as áreas regionais que vocês atuam, que vocês prestam serviço, que vocês dão toda a assessoria técnica? Bom, a nossa empresa, como diz, tem clientes do Brasil inteiro, né, mas com essa parte do Icacau, especificamente, a gente tem clientes na Bahia, basicamente na Bahia, estamos começando a entrar lá, lá, para o pessoal do Norte e algumas iniciativas internacionais ainda, que ainda estão aí na... estão ainda germinando, vamos dizer assim, mas a nossa empresa, ela já fez automação, indústrias, já vendemos todos os estados praticamente, né, já viajamos o Brasil inteiro algumas vezes. O Erickson, só complementando, na verdade, o Icacau é um lançamento muito recente, né, comercialmente, ele tem menos de um mês de mercado, né, na verdade, ele é um produto já sendo desenvolvido há dois anos, como o Álvaro falou, mas somente há um mês atrás que nós chegamos no momento em que nós julgamos oportuno, que o produto já estava totalmente robusto, testado e com a produção em escala já ajustada para atender os produtores, né, nós resolvemos, então, lançar o produto no mercado. Então, um produto bem recente em termos de mercado, embora já tenha um estrado aí de desenvolvimento e testes considerável. Bom, mas apesar de um mês, né, para quem está nos acompanhando, são 30 anos de história, isso é sempre levado em conta e a gente está num momento, Paulo, em que esse movimento B2B também não é tão antigo, né, o B2B, o B2B, o B2B, são cerca de alguns anos aí que esse termo se solidificou de fato. A gente viu que durante a quarentena, a pandemia, as pessoas voltaram seus interesses para alimentos de maior qualidade, para alimentos onde você consegue verificar a origem desses alimentos. Então, para quem acompanha o podcast, que tem esse interesse em agregar valor ao seu chocolate, ao seu cacau ou iniciar a sua produção, acho que ter um equipamento desse do lado, esse know-how, né, de 30 anos aí do lado, é extremamente importante. Já começa a um pé direito, é um mês aí de um pé direito, né, Paulo? Acho que a gente tem que deixar boas notícias, né, boas iniciativas aqui nessa nossa conversa, né, ter essa demonstração. É, e na verdade, como eu falei no início, né, a gente já tem outros projetos na prancheta, né, que já estão na fila aí para lançamentos futuros, mas primeiro a gente pretende solidificar colocar o Icacau no mercado para poder lançar aí, lançar um segundo produto e também aprimorar esse. Então, mas já existe uma fila de projetos já em fase final de teste ou de projeto em si, e a gente pretende lançar em um futuro próximo também. E vocês que já possuem essa experiência de lançamento de produtos, qual que é a média que se verifica que um produto, ele já está bem estabilizado dentro de um determinado mercado? Bom, olha, no momento a gente tem a vantagem de não ter um concorrente, entendeu? Porque a gente conseguiu fazer realmente um preço bastante acessível, né, para todo mundo, então a gente não tem concorrente, né. A gente tem produtos similares a esse, né, ao Icacau, funcionando em outros setores, né, em outros setores, né, já há algum tempo. Mas para você ter, eu diria que você precisa ter no mínimo 50% do mercado, entendeu? De, principalmente de médios e grandes produtores, né, para você ter contabilizar, ter uma forma de contabilizar. Porque você tem, por exemplo, um dispositivo desse, um aparelho desse, ele atende a um coxo, basicamente, né. E aí você tem fazendas com 50, 250, 250, 2, 3, tem uma grande variedade aí, né. Então, o nosso objetivo para 2022 é ter, assim, não é ser ambicioso, mas existe essa possibilidade de a gente estar com os maiores produtores, né, os maiores produtores usando essa ferramenta, né, 50% dos médios e, de preferência, os pequenos, né, porque esses que vão ter um grande salto na produção, né. Quando você começa, você não tem nada. Hoje, cada ciclo de fermentação é um novo desafio. Você vai começar do zero, você tem que acompanhar aquilo e vai ter um grande salto, né, principalmente dos pequenos, tá. E a gente, para finalizar a nossa conversa, eu quero uma opinião de cada um de vocês. Como é que vocês estão enxergando esse mercado, mercado novo, porém, que está em expansão, né, que são os mercados de chocolates, Binho to Bar e True to Bar. Né, que a gente, como ao longo da entrevista a gente conversou, a gente viu esses dois mercados crescendo, né, nesses últimos dois anos aí de quarentena, com pessoas se voltando cada vez mais, né, para essa questão dos alimentos de qualidade, para os alimentos de origem e com os chocolates e o cacau não foi diferente. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês, né, como é que vocês interpretam esse mercado e o que vocês estão projetando para esse mercado, para o futuro. Bom, é... Por um problema, né, quer dizer, o Brasil é um país difícil de se fazer negócios, né? Então, o que eu vejo, em conversa com os produtores, né, eles procuram justamente aproveitar o máximo do ciclo, né? Tirar o máximo da produção deles, né, desde a colheta até a produção do chocolate, né? Quer dizer, e a entrega, a venda, eles procuram tirar o máximo dessa vertical, né, de produção toda, né, gerando produtos paralelos, gerando a... a venda direta para consumidores, né, gerando, fazendo da fazenda um empório para visita, para visitação, para degustação, passando por degustação, né? Então, assim, o que a gente vê muito dos produtores é justamente isso, é tirar o máximo desde a colheta até a entrega do chocolate e dos produtos agregados, né? Para por quê? Para diminuir o custo, né? Porque toda vez que você revende isso para um intermediário, você está pagando imposto, né? Você está... você está... diminuindo sua margem de lucro, né? Por outro lado, né, quer dizer, você fazer um processo de cabo a rabo, né, do Bintubá, você precisa conhecer de todas as etapas do processo e você acha que você não dá conta, porque precisa de pessoas para te ajudarem, né? E os pequenos produtores principalmente precisam de tecnologia, não só da tecnologia que a gente está oferecendo, né, de medição da fermentação, mas é de consultoria, de aconselhamento, porque, como eu disse, existem várias formas de você fazer, vários protocolos, vários tipos de manejo, né? E quando a pessoa tem lá um cacaueiro, né, e está produzindo lá suas amêndoas, não sabe como é que eu faço o cacau fino daqui, como é que eu tiro o máximo dessa minha produção, né? Então, assim, existe uma carência enorme de informação, uma carência de consultoria, né, para saber o que a pessoa pode se especializar, onde ela é boa em quê, quais são os fatores em que ela precisa melhorar. Então, existe uma carência enorme desse conhecimento. Como você mesmo disse, parece que a coisa está começando agora, né? É uma cultura que já tem centenas de anos, mas parece que agora está renascendo, né? Visando esse cacau de qualidade. Então, assim, é impressionante você conversar com os... com os... com os pequenos produtores que estão fazendo esse tipo de trabalho e ver que eles precisam de muita ajuda, né? muita ajuda tanto na parte de conhecimento, né? E a tecnologia, ela entra para quê? Para te ajudar, né? Para te facilitar, olha só, a ferramentação já está aqui, já está monitorada, então, vou me preocupar com outras coisas, né? Ela vai te ajudar a automatizar. São poucas pessoas, porque o produtor não tem condição de ter muitos empregados, né? Então, ela vai tentar fazer com o máximo mínimo de recursos possível, né? E a tecnologia, estamos no século XXI, né? Você tem a internet das coisas acontecendo, daqui a uns dois, três anos, até o seu fogão vai estar conectado à internet, né? Então, nesse movimento de você se preocupar com o que importa, com o negócio em si, né? E não ter que ficar refém de algum processo na sua cadeia de produção, porque você não tem tempo, né? Porque você é um só, né? Então, essa é a realidade dos pequenos produtores que eu tenho conversado. Eu complementaria, Álvaro, dizendo o seguinte, a tecnologia, nós temos, acho que toda a tecnologia disponível para poder automatizar e melhorar a qualidade do produto, falando mais especificamente de Bintubá, né? Posso se tornar o processo mais automático, mais controlado, né? Eu acho que o grande problema é justamente você ter pessoas ou empresas, eventualmente, que te entreguem soluções prontas e viáveis, né? Que você não tem que montar as pecinhas por conta própria, mas que você possa ir numa fonte, né? De uma consultoria ou de uma empresa ou de um estudioso no assunto e ter a informação e o produto que você precisa e conectar, digamos, esse produto na sua cadeia produtiva aí, Bintubá. A Amplex veio justamente um dos nossos objetivos é entrar nesse, ocupar esse espaço, né? A sala fúna, quer dizer, a gente ter soluções prontas com custo altamente viável para o pequeno produtor ou eventualmente para quem está começando ou também em maior escala, né? Mas com a solução pronta e viável, né? Você simplesmente pega o dispositivo, a peça, a tecnologia, passa o plug and play, né? Você simplesmente instala e comece a trabalhar. Porque eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Você descobrir, buscar informação e descobrir como é que você usa aquele equipamento, aquela tecnologia. Eu acho que essa é a grande dificuldade que todo mundo tem em todas as áreas, né? E naturalmente do Bintubá. Então, o nosso objetivo é entregar soluções prontas de fácil manejo, de fácil instalação e de fácil utilização também. Conversei aqui, então, com o Paulo Rocha e com o Álvaro Veloso, ambos representando aqui a Amplex, que traz essa tecnologia da e-cacau para cacauicultura. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas ao podcast do Grão à Barra. Maravilha, Erickson. Agradeço, agradeci no início mais uma vez essa oportunidade e espero estar aqui outras vezes também com mais novidades para trazer para o público. Álvaro, você também. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, estamos juntos. Vamos fazer esse mercado crescer. Muito bem, amigos. Como vocês podem perceber ao longo da nossa conversa, o cacau tem um longo caminho pela frente para chegar a essa denominação que a gente chama da Agricultura 4.0. No nosso caso aqui, chegar ao cacau 4.0. O mais próximo que a gente tem é o café e no café não foi diferente, foi uma jornada longa, uma jornada de no mínimo cinco anos, faz cinco anos que o café vem batalhando para conseguir ter essa denominação de café de qualidade. Enfim, e hoje vemos os nossos cafés sendo exportados para o mundo inteiro, ganhando prêmios internacionais. com o nosso cacau, com o nosso chocolate não vai ser diferente, inclusive já tivemos aqui no podcast chocolates premiados, cacau de qualidade sendo reconhecido, a sua origem, enfim. Mas a gente vê também que a gente vai precisar de um passinho de cada vez, passinhos de formiguinha e quanto mais pessoas engajadas a gente tiver, quanto mais tecnologias como essa que foi apresentada aqui ao longo do nosso episódio, quanto mais tiver esse tipo de iniciativa, melhor, mais fácil. Então sugiro que você vá conhecer a Unplex, a E-Cacau, todas as informações da empresa vão estar aqui no nosso conteúdo, aqui embaixo, como sempre. E lembrando, que nós estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, inclusive no Instagram temos o perfil próprio, que é o do grão, a barra, underline, NNA. Então sigam o nosso perfil no Instagram, você tem uma dica, tem uma tecnologia que você conhece, que quer nos indicar para a gente fazer aqui um bate-papo. Você está desenvolvendo uma tecnologia? Vem conversar comigo, manda sua pauta lá no perfil do grão, a barra, underline, NNA, lá no Instagram, me manda sua pauta, me manda sua ideia, sua dica lá nesse perfil e a gente vai conversar com certeza, estou sempre atento lá. E você que acompanhou aqui pelo YouTube, lembra também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos e eu não posso deixar de esquecer, isso é uma autocrítica que eu acabo esquecendo sempre, que é, acompanhe também o nosso podcast pelo Spotify, isso é muito importante, né? Todos os nossos podcasts, tanto aqui do Cacau, quanto do Café, tem um perfil próprio lá no Spotify e a gente faz isso exatamente para que você tenha mais opções para acompanhar o podcast. Você está com uma internet melhor, né? Está num Wi-Fi ali ou num cabo, enfim, tem uma internet melhor, está na sede da fazenda, na sua casa, onde a internet pega melhor, assiste pelo YouTube, e faz esse processo de ativar o sininho, se inscrever, deixar like. A sua internet não está tão boa assim? Está na base dos dados móveis? Está numa viagem? Está a passeio e quer escutar o podcast? Aí sim, você vai lá no Spotify e ouve o seu podcast no formato apenas áudio para ficar levinho, para ficar legal para você escutar e não perder nenhum episódio aí do nosso podcast. Beleza? É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço.